Oi, eu sou a Paula Estefânia e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Comidinha de Filme. Adivinhem o tema do filme de hoje. Temos aqui uma escuba-duba e uma tentativa de Daphne. E hoje há pedidos da Lala. Ela falou assim, mano, eu preciso que a Paulinha faça os biscoitos de Scooby-Doo. Esse comentário teve mais de 2 mil likes no último vídeo que foi dos biscoitos da Alice no Países Maravilhas. E aqui estou eu, aqui está Paçoca Du, para realizar o seu pedido. E como é que vai funcionar então, gente? Euzinha aqui vou fazer os biscoitos Scooby, versão humanos, para a gente comer. E o Paçoca vai mostrar seus talentos ocultos culinários e vai fazer a versão canina para seus amigos cachorros. Do biscoito Scooby, tá bom? É por livre e espontânea pressão. Quem começa primeiro então, Paçoca? Eu ou você? Tá ímpar. Par, né? 1, 2, 3 e... Bom, se ela não coloca nada, então é porque ela é 0. 0 mais 1 é igual a 1. Eu ganhei, Paçoca começa. Com vocês, Paçoca Cozinheira. Mas aqui no canal de Stefânia temos todo o cuidado com higiene e tudo mais. Então temos que colocar o quê? Um avental. Na falta de um avental colocamos um casaco mesmo, né, Paçoca? Para não voar pelo no seu biscoito. Um cabecinho aqui. Agora sim, tudo pronto. Arrasa. Arrasa! Oi, pessoal, tudo bem? Ai, gente, eu estou nervosa. Não sei nem por onde começar, por onde eu começo. São quantos ingredientes. Começa apresentando, então, seus ingredientes, vai. Vamos precisar de uma banana. É, aveia. Mosca, não, mosca, não. Mosca, não. A farinha de trigo. O que é isso? Ai, eu não consigo me controlar. Carne em lata, eu amo carne. Paçoca não pode comer os ingredientes. Para, se controla. Ai, mosca, mosca. Não, mosca, não. Ovo. O ovo. E seus temperinhos favoritos. Os meus são esses. Vômito de gato. Ai, que delícia. Cocô de cavalo. Molho de lixo. Eu amo. Tá bom, tá bom, Paçoca. Muito bons seus ingredientes. Mas vamos começar. Qual o primeiro passo? Anota aí, pessoal. O primeiro passo é amassar. Banana amassa, amassa, bem amassadinha. Ai, essa mosca não me deixa trabalhar. Depois, bem amassadinha, vamos colocar no recipiente. Hum, eu amo banana. Não posso desperdiçar nem um pedacinho. Meu prato. Ai, desculpinha aí, Stefania. Então, pessoal, continuando aqui a nossa receita, vamos colocar a farinha de aveia, depois a farinha de trigo. Ai, isso aqui tá fazendo a maior bagunça. Tchau. Ui, ui. Um ovo. Ih, que bagunça. Paula Stefania vai ter que limpar tudo. Ai, não controla. Não me controla. Que delícia de ovo. Agora, pessoal, eu vou te passar o meu segredo. Meus ingredientes secretos para fazer o melhor biscoito. Carinho do universo. Uma pitadinha de vômito. Hum. No meu biscoito não pode faltar cocô de cavalo. Ai, que delícia. E molho de lixo. Que cachorrinho não gosta de lombe lixo, né? Ai, chegou a hora do meu ingrediente favorito. Eu não posso me controlar. Um pouquinho pra mim, um pouquinho pro biscoito, um pouquinho pra mim. Ai, eu não consigo. Paula Stefania, me ajuda. Olha que o biscoito da paçoca vai virar uma farofa, porque ela não coloca os ingredientes de paçoca. Deixa eu te ajudar, vai. E agora, ai, mais um desafio é mexer esse biscoito sem comer ele todinho antes. Agora é só misturar. Hum, só um pedacinho não vai fazer falta, né, Paula Stefania? Ai, eu acho que tá faltando aqui um pouquinho mais de tempero. Um pouquinho mais de cocô de cavalo. Um pouquinho mais de molho de lixo. Vómito de gato. Agora sim, tá no ponto. Nós estamos quase terminando, né, paçoca? Agora é só enrolar os biscoitinhos e você consegue, minha filha, vai. Eu vou fazendo meus formatos favoritos, que são chinelo, cocô e eu, assim... Ai, já tô ficando cansada. Stefania, me dá esse tabuleiro aqui. Ai, faz bolinha mesmo que é mais rápido. Bolinha, bolinha, tá pronto. Ai, Paula Stefania, me ajuda aqui, minha filha. Vai ficar esrolhando. Eu te ajudo, eu te ajudo. Não come, paçoca. Calma, ó, não vai sobrar nenhum pra Mona, né? Eu não consigo esperar ficar pronto. Mas só como a cozinheira não chupa os dedos. Ai, eu não consigo me controlar, tá gostoso demais. Ai, tá bom, não queria mesmo. Pronto, agora é só colocar no forno. Então, pessoal, essa é a parte mais difícil, né? Quer esperar ficar pronto? Euzinha aqui, acho que essa coisa de açaí é frescura. Eu teria comido assim mesmo, mas a Paula Stefania insistiu, né? Então, tá bom. Muito obrigada, paçoca. Apesar de tudo, você arrasou na sua receita. E agora, vamos para a minha. Como a ideia do escovo biscoito é que seja algo muito gostoso, que o escovo gosta muito, ele faz qualquer coisa para ter esse escovo biscoito, eu vou fazer a minha versão com todas as coisas que eu gosto muito também, assim como fez a paçoca. Então, a base aqui do biscoitinho vai ser um ovo, 100 gramas de manteiga, meia xícara de aveia em flocos finos, uma xícara e meia de farinha de trigo. Os outros ingredientes eu vou falando, então, enquanto for colocando. Vou começar misturando um ovo com a manteiga. Vou bater com o fuê até incorporar bem, bem, bem tudo. Ah, e a manteiga que eu coloquei aqui é temperatura ambiente. Uma pitadinha de sal. Eu vou adoçar o meu biscoito com mel. Eu amo mel com todas as minhas forças. E esse mel, gente, ele tem até favinho de mel lá dentro, olha isso. Meu pai cria abelha, foi ele que colheu para mim, ó. Deixa eu ver se é gostoso. Consistência de bala. Aí, quando você morde, é aquela explosão de mel na sua boca. Mas só dá para dar uma mordidinha, porque é muito, muito doce. Ah, vamos voltar. Vamos voltar. O mel eu vou colocando aqui no olho mesmo, e depois eu vou provar para ver se está bom. O próximo ingrediente que eu vou colocar é manteiga de amendoim. Vou colocar assim uma colher bem cheia. Não existe a combinação mais perfeita para mim do que leite em pó com farinha láctea. Uma bananinha amassada, maravilhoso. Então, botei aqui umas duas colherzinhas de cada um. Vamos ver no que vai dar. Chocolate. Hum, quem não gosta, né? Eu vou colocar ele raladinho aqui no meio, para ficar com os pedacinhos. Canelinha em pó, que eu acho que biscoito tem que ter um gostinho de canela. Vou colocar também uma colherzinha de chocolate em pó, porque eu quero que fique na cor do biscoito do Scooby. Agora sim, hora de colocar as farinhas. Vou colocando aos pouquinhos a aveia e a farinha de trigo. Está ficando bom, hein? Está ficando bom. Vou colocar só mais um pouquinho de mel, porque eu achei que estava faltando um pouco de doce. E aí já chegou num ponto que não dá mais para mexer com isso aqui. Tenho que colocar à mão mesmo. Gente, esqueci de uma coisa muito importante. Agora eu não tenho nem mamão para isso. O fermento, gente. O fermento. Uma colherzinha de café, para dar aquela crescidinha. Ainda está super pegajoso. Vou colocar o restinho da farinha. Se precisar de mais, coloco mais. Já está na consistência de biscoito. Já não cola na mão. Dei uma farinhadinha na mesa, e agora é só dar uma sovada nesse biscoito, para encorpar tudo aqui. E vamos para o teste da massa cru. Se a massa está gostosa cru, mas senão que ela vai estar gostosa depois de assar também, né? Hum, delícia, gente. Dá para sentir aqui todos os sabores que eu coloquei. Da farinha, láctea, do leite ninho. O melzinho com a canela fez toda a diferença até no ponto certo. Tá, vamos abrir essa massa para cortar os biscoitinhos. Os biscoitinhos do escuro e não tem muito um formato de ossinho, nada. Gente, é redondo, sim. Não tem decoração, tem nada. É só um biscoitinho redondo como qualquer outro. Então, vamos lá. Vamos fazer igual. Agora, é só passar para o tabuleiro. Oh, não. Previto, torne isso. Tá, eu devia ter enfarinhado mais a mesa e o biscoito está agarrando. Deixa eu ver se o outro vai sair. Por favor, por favor. Aê, saiu inteirinho. Biscoitinhos prontos. Falando em biscoito, como é que você fala biscoito na sua cidade? Biscoito, bolacha, qual mais? Outra denominação para essa coisinha crocante e gostosa. Me contem aqui nos comentários. Gadetas. Gadetas, é do espanhol. Bora só esses biscoitinhos, então, bem cariocas. No forno pré-aquecido a 60 graus por mais ou menos 20 minutos. Ou até ficar adoradinho por cima. Enquanto o meu aço, gente, o da paçoca já está pronto. Olha os biscoitinhos dela. Ficou com cheirinho de biscoito de cachorro comprado em pet shop, gente. Igualzinho, igualzinho. Tão facinho de fazer, né, paçoca? Ó, tem formatinho de cocô, tem formato de ossinho, de chinelo. Tudo que a paçoca mais gosta de comer. Daqui a pouco a gente vai dar para ela provar, peraí. Minha segunda fornada está ali assando, que eu confesso que a primeira queimou. Pretinho, coitado. Porque eu fui fazer outra coisa, esqueci o biscoito queimou. Mas, enfim, agora já temos a segunda, que já está prontinha. Vamos ver como ficou. Agora sim. E temos nossas duas versões de Scooby Biscoitos. A versão humana e a versão canina. Mas, hora de saber se isso está gostoso. Vem, paçoca. Vamos provar juntas. Pega o seu. Vou pegar o meu. Hum, gostosinha essa combinação que eu fiz aqui, gente. Gostei. O meu está aprovado. E o teu, paçoca? Qual que tu quer? De osso, de chinelo? Ela gosta de comer na caminha dela. Ela raramente come quando a gente dá assim na mão. O meu não pode. Esse é de cachorro, esse é de humano. Esse é de humano, paçoca! Tá, um pedacinho pequenininho. Pronto. Prefiro o de humano, mas esse pode. Vamos ver se a Mona vai gostar. Mona! Vem, Mona! Mona! Toma, Mona! Aí tu come, né? Aí tu come, né? Gente, a paçoca, quando ela não quer comer, é só chamar a Mona. Porque ela é territorialista, né? Porque ela não quer que a Mona coma a comida dela. Ela come na hora. Você viu como funciona aqui? É assim. Toma! Quando elas estão na rua, elas são melhores amigas, né, paçoca? Mas do portão pra dentro, é essa guerra por comida. Paçoca, já sei. E se eu colocar um pouquinho do teu molho favorito aqui no teu biscoço que tu vai comer? Molho de lixo. Um pouquinho de vômito de gato e cocô de cavalo. Pronto. Agora sim que come, né? Agora sim que é gostoso. Vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E eu espero que vocês tenham gostado da nossa versão do Scooby Biscoito e queremos que vocês continuem dando sugestões nos comentários de comidas que tem em filmes que vocês sempre sonharam experimentar e querem que eu reproduza por aqui. Beijos, beijos, beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto